Oi gente, meu nome é Bruna e hoje na verdade estou gravando esse vídeo porque eu queria propor da gente conversar sobre um assunto. Durante algum tempo eu estudei várias coisas com essa ideia de continente e conteúdo. E uma delas, por exemplo, foram os ossos e os órgãos. Então essa ideia de que os ossos seriam o continente, o que contém esse grande conteúdo dos órgãos e os órgãos seriam o conteúdo que preenche esses ossos que são o continente. E eu sei também que não dá para ficar transportando um conhecimento que é de uma coisa muito específica para todos os outros, porque tem coisas que são de outras naturezas, enfim. Mas de qualquer forma, eu fiquei com vontade de trazer um pouco essa discussão porque eu estou lendo esse livro A Vida das Plantas, do Emanuele Kocha. E ele fala muito dessa perspectiva das plantas, enfim. E nem sei se eu posso dizer isso, eu estou falando isso de um modo bem superficial, mas enfim. E aí ele fala que as plantas, elas rompem com essa ideia de continente e de conteúdo, porque o continente jaz no conteúdo e o conteúdo jaz no continente, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, se ainda faria sentido falar ainda de continente e conteúdo nessa relação entre ossos e órgãos. ou se não, ou se já não faria mais sentido falar de continente e conteúdo em nenhum contexto, visto que... e aí ele dá um exemplo muito prático, assim, né? Que ele fala muito da respiração, né? Que, por exemplo, o oxigênio no qual eu estou imersa agora, ele também está em mim, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou contida nesse continente de oxigênio, esse oxigênio, ele também vira conteúdo dentro de mim, nos meus pulmões e em cada uma das minhas células que recebe o sangue e no qual o oxigênio entra, né? Através do sangue arterial. E aí eu queria compartilhar isso com vocês e saber o que vocês pensam entre essas relações entre continente e conteúdo e se ainda faz sentido pensar em continente e em conteúdo, mas em outros contextos e pensando em ossos e órgãos. Será que a gente poderia pensar também que os órgãos são o que contém os ossos? Então, órgão enquanto continente e osso enquanto conteúdo?